Música Duas crianças brigam e aí os pais resolvem ter uma conversa adulta, séria, superior sobre o que aconteceu. É claro que essa conversa vai descambar para o mundo real, para as violências e para as verdades não ditas. Esse é o tema, o plot de Deus da Carnificina, dirigido por Roman Polanski. Filme com quatro atores muito conhecidos, George Foster e Kate Winslet, que inclusive foram indicadas ao Globo de Ouro de Melhor Atriz naquele ano. John C. Reilly, um ator que você assiste sempre em filmes americanos. E Christopher Waltz, que fez o Psicopata da Gestapo em Bastardos e Glórias de Quintena Tarantino. Uma curiosidade é que a história que se passa no filme dura o mesmo tempo do filme. Ou seja, não há elipses, não há pulos na narrativa. A história é em tempo real. Outra curiosidade é que o Roman Polanski, que tem o hábito de, como Hitchcock, fazer uma aparição discreta nos seus filmes, neste aparece como o vizinho que abre a porta para ver o que está acontecendo no determinado momento. Preste atenção que você reconhece o cineasta. É um filme bastante instigante, um filme que fala muito dos dias de hoje, sobre essas pessoas muito superiores, muito preocupadas com as questões, e que revelam seus verdadeiros instintos, quando minimamente provocadas. Deus da Carnificina. Piga uma Força é uma comédia italiana com Marcello Mastroianni e Vitório de Sica, dirigido por Luciano Emer. Foi um grande sucesso na época nos cinemas italianos. É daquelas comédias para você dar risada. É a história desse cacheiro viajante, digamos assim, que é acusado de bigamia e levado para a cadeia. Sua mulher e seu filho, inclusive, são proibidos de estar com ele, afastados, e ele vai enfrentar, então, essas acusações. Marcello Mastroianni já começava a ser um ator conhecido, ainda muito longe do que viria a ser, e Vitório de Sica, que era um diretor de cinema, mas um ator muito conhecido, que muita gente não sabe disso. É uma comédia divertida, cinema italiano, como não se faz mais hoje em dia. Vale a pena para você dar boas risadas. Amor ao Extremo. Esse é um filme também que passou muito rápido no Brasil e é estrelado por Adrian Brody, ator que ganharia o Oscar por O Pianista. Aqui ele é um pequeno criminoso, leva aquela vida solitária, fazendo esses rolos, até que ele conhece essa jovem, um tanto quanto inocente, e eles começam um relacionamento e ele atrasa para o seu mundo de crime. Mas ela vai começar a mostrar para ele um outro lado da vida. Dirigido por um cineasta alemão, mas coproduzido com os Estados Unidos, o filme ganhou um prêmio importante no Festival de Locarno, em 2001. Um filme para você assistir tranquilo, sem grandes expectativas, bons atores, um roteiro bastante original, enfim, aqueles filmes que você assiste e cumpre o que promete. Amor ao Extremo. Deixei por fim um filme especial. David Lynch. A vida de um artista. Se você gosta desse cineasta icônico, uma boa oportunidade para conhecer mais sobre a vida dele. Esse documentário, que mostra o David Lynch trabalhando no seu ateliê como pintor, também fala da vida pessoal do cineasta, com inclusive filmes antigos, imagens antigas da família e de outras fontes que eles conseguiram encontrar, um lado bem humano desse tão original cineasta. Um documentário, se você gosta de cinema, de arte e de David Lynch, prato cheio para você. Quatro novos filmes aqui no nosso cardápio, para você escolher por qual começar a partir de hoje no Petra Belas Artes Alacarte.